Isso é de plástico? Eu sempre cheiro o copo. Eu cheiro toda a louça. Sério? Mamãe que me ensinou a fazer isso. Eu saio pra casa das pessoas e as pessoas até acham feio. Porque eu vou tomar água e ela fala assim... Nossa, tá achando que eu não lavei direito. É, tipo isso. Eu acho que eu desapeguei desse costume porque eu só uso copo de vidro. Mas de plástico sempre tem um cheirinho. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com... deixa a Ana buscar. E hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre comidas no Japão e comidas brasileiras. Porque aqui eu trouxe pessoas experientes em alimentação, em comida. Papá. Hoje elas tomaram leite conescau aqui. Qual foi a sensação de retomar leite conescau? Pela primeira vez em muito tempo. Aconchegante. Cheirinho de casa, né? Senti cheiro de café da manhã, sabe? Você acorda. E de infância, porque eu tomava na infância. Só faltou aquele pãozinho na chapa com manteiga assim, né? Ai, meu Deus. Com queijinho, meu Deus. Eu tomava muito Nescau assim, quentinho. Pra dormir também. Antes de dormir dar aquela sensação assim... Aconchegante. Se você tomasse aqui, você caia morta. Eu adoro. Só no caio morto é o que você tá interessado nisso aí. Tem mais coisas pra fazer. Minha comida do Japão é muito gostosa. Mas tem comida no Japão que é muito criminosa. Qual que é a coisa mais esquisita que você já comer aqui? Tem que olhar e falar assim... Tem que falar. Tem que falar. Natô, né? Nato? Nem o japonês gosta de natô. Tanto que a primeira pergunta que o japonês faz... Gosta de natô? Não sei não, eles falam assim... Consegue comer natô? Eu tenho convergência. Você gosta de natô? Eu digress. Tá bom, tá bom. Vamos provar o que nós três? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Todo mundo aqui no Japão odeia quando a gente faz. Tchim, tchim. Ai, que gostoso. Muito gostoso. Eu não lembro que era tão bom assim. Nossa, velho. Faz muito tempo que nem as bebidas daqui tem esse gosto. Né? Que louco. Acho que as bebidas daqui... Não tem maracujá, né? Não, não tem. O maracujá do Japão é ruim. O sabor é maracujá. E é caríssimo. É, o maracujá de Okinawa. Aquele transparente uma vez. Eu comi lá na casa da minha Naksan, do Japão. É o de Okinawa. E na hora que eu comi aquele maracujá, eu falei... Meu, isso não tem gosto de nada. Mas eu tenho um cacacacá roxa. Eu acho que é esse mesmo. Então... Não tem gosto de nada. Cara, tem um outro que a gente já teve um suco dele. Que é... A imagem assim no suco parece até uma tangerinazinha. Mas ele tem gosto de maracujá. E realmente ele é da família do maracujá. Ah, qual que é o nome? Eu não lembro. Rapaz... Não, não, não. Ostentação, ostentação. Não, hoje a gente tá ostentando aqui feijoada com farofa. Sim. Vinagrete. Quero, quero, quero. Não, tá aí. A farofa eu acho que é a maior luxuosidade daqui. Porque... Porque feijão até que dá pra conseguir. Agora farofa eu nunca achei, cara. Farofa só mercado mesmo. Isso aqui, acho que se um brasileiro viesse na sua casa, a única coisa que ele roubaria seria isso aqui. A farofa, né? É verdade. Não é possível que tem brasileiro que não goste de farofa. Se você não gosta de farofa, comenta aí. Aí eu vou te deletar no meu carro. Finagretezinho. Nossa, adoro a maçaroca que dá pra fazer com a farofa. É, né? A maçaroca. Nossa, o cheiro dessa farofa, meu Deus. Gente, quem vier pra cá tem que trazer farinha. Só traz farinha na sua bolsa, você nem precisa de roupa. Quem precisa de roupa do Brasil? Caraguinho. 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 Caraguinho é a única coisa que tá fora do lança que é feijoada. E esse, como é que é o nome desse negocinho? Ah, Harusame. Harusame. Então, tá uma mistura de Japão e Brasil aqui. É, mas só o Harusame e o Caraguinho. Mas o Caraguinho é meio frango empanado, gente. Família que é panko, não é frango. Frango é do mundo. Não é nem de panko. Frango é do mundo. Esse panko aqui tá igual um franinho mesmo. Ai meu Deus, eu tô até... Nossa, eu tô muito salivando aqui. Calma. 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 Vocês gostam da comida do Japão ou mais da do Brasil? Ah, cara. Você não pode fazer a gente escolher. Muito bom. Você tocou num ponto fraco. Pera aí, gente. Antes da gente começar a falar qual comida é melhor Brasil, vamos dar uma relembrada na comida brasileira aqui? É. Vamos lá. O quê? Primeiro vamos no Itadakimasu, que eu tô muito confundindo. É, verdade. Verdade. Olha só. Vamos mostrar. Olha isso aqui. Que isso? Meu Deus. Meu Deus. Olha isso. Isso é luxo. Não. Luxo. E tem umas berinjela e um negócio aqui japonês, mas tudo bem. É, é uma maçaroca. Foca na feijoada que tá aqui. Tá. Tá em algum lugar aqui. Itadakimasu. Itadakimasu. Meu Deus. Já tem uma calabresa de cara aqui na minha feijoada. Meu Deus. A farofa com beijão, nossa? Meu Deus. Farofa. Nossa, a farofa é foda. Nossa, eu gosto muito diferente. Primeiro que não é doce. Olha só que incrível. É. As coisas aqui que deviam ser salgadas, tem o costume de ser doce, né? Primeira coisa a se falar. Esse é um dos meus pontos negativos sobre a culinária japonesa. A maioria das coisas é mais pra doces. As pessoas é insuportável. Principalmente brasileiro. Mas pra mim não é tão insuportável. Só que às vezes dá pra vontade de comer uma coisa salgada, normal. Simplesmente não existe, né? Não, não, não. Você vai comer um salgadinho. Ele é doce. Mano, eu comprei uma batata lá que parecia Ruffles. Falei, nossa, que vontade de comer uma batata assim, sabe? Falei com quem na boca mordia que ele gosta de agridoce. Aí eu fiquei muito chateada. Eu vi sal doce ali no mercado. Mas já percebi que eles gostam muito de coisa agridoce. Mas pra eles o agridoce é muito mais doce do que sal. E aí eles reclamam que o nosso doce é muito doce. Mas eles põem açúcar em tudo. É, tudo é doce. Não, e é engraçado que aí realmente... Aí eles tem um ponto porque o docidez realmente é muito mais delicado no açúcar. Mas eu não entendo, não entendo. Bom, o que que isso acontece? Mas gente, aqui tudo é doce. Não existe... Mano, você vai no combine e fala assim, nossa, não dá pra comer uma coisa salgada. É tipo assim, vai ter três coisas no máximo salgadas. E os próprios vegetais são naturalmente doces. Quando eu provei cenoura pela primeira vez, que você lembra? Verdade. A gente ficou, caraca, é doce. Ai gente, que comida gostosa. Tem gente que não gosta do tomate aqui também. Porque tomate pra mim é doce caro também. Não, tomate aqui realmente lembra fruta. Agora, a maior decepção que eu tive no Japão de comida assim, foi quando eu quis comprar o vinagre. E coloquei o vinagre do Japão que foi aquela coisa horrorosa na salada. Nossa, essa saladinha assim com vinagre do Brasil faz toda a diferença. Gente, sabe uma ideia que eu acabei de dizer genial? É por isso que eles jogam assustentos. Onigiri de feijoada. Caraca! Nossa, são um gênio, fica rico. Já pensou onigiri com feijoada dentro? Você morre com uma calabresa e um feijão dentro assim? O japonês vai te matar, né? Nossa, que delícia. A loja também adora fazer uma doideira com os pratos deles. Eu achei engraçado eles reclamando dos nossos pratos japoneses no Brasil. E chega aqui tem sushi de hambúrguer. É um absurdo, isso eu não comi. É um sushi que tem uma lula inteira assim. Um arroz com uma lula inteira em cima. Lá no Cura Sushi, quando a gente foi a Rafa, tinha uns sushis que eram literalmente bolinho de arroz, qualquer coisa em cima. Ovo, abacate, pepino. Agora cadê que faz um hot roll aqui? Não faz. Nossa, hot roll. Eu tô pedendo. Se você me come um sushi de hambúrguer. Ah, eu gosto. Então você não me reclame do meu sushi frito. Mas honestamente eu acho que eles adorariam um hot roll aqui. Nossa, bom que sim gostar. Porque eles adoram fritura, no geral. Se eles provassem um hot roll aqui eles iam ficar, meu Deus. Meu Deus, eu descobri o mundo. Bom, mas enfim, com relação a pergunta, honestamente eu acho que eu gosto dos dois. Porque eu gosto de muitos estilos de culinária. Uhum. Mas aqui do Japão, por exemplo, dá pra... Não sei, eu acho que é mais... Depende do seu gosto. Porque, por exemplo, eu gosto de nato. Eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que gosta de nato. E aí, tipo, tem certas coisas aqui no Japão que você consegue fazer ficar muito gostoso. Com pouca coisa e é bem barato, sabe? Tipo, tem certos ingredientes que a gente vê assim no supermercado. E tá tipo o Hyakuen. Menos de Hyakuen, às vezes. Como é aquele que a gente gosta? É o Moyashi. É o Moyashi que é tipo uns 30 yenes. Nossa, você faz tanta coisa com o Moyashi, sabe? O que que é 30 yenes? 30 yenes não dá nem em real. Não sei nem quanto que dá 30 yenes. E dá pra ver que tem certas partes da culinária deles que são bem simples. Mas são muito interessantes, sabe? Tipo, hoje mesmo a gente provou um soba. Que era o soba sansei. E a gente até ficou meio... Nossa, que idiota quando a gente descobriu que era sansei. Que era... não, sansei. Que era de três vegetais. Ah, sansei. Não, e eu ainda fui de idiota. Perguntar pra mulher o que que tinha dentro. Ela me olhou tipo, você sabe o que que é sansei? Sério? Aí quando eu olhei pro candinho, eu fiquei... Ah, eu não tinha olhado o candinho. Desculpa. Aí era basicamente um caldinho de legumes assim, bem delicado. Um soba e três vegetais. Então tipo, tem certas comidas que eles fazem que eu acho assim, incrível a delicadeza que é. Sabe? E como é... E a gente sabe que é barato de fazer. E pela técnica, você vê assim que eles fazem assim muito bem, sabe? Agora tem outras comidas que a gente fica assim... Um crime, né? Não dá pra aguentar. Tem doce, por exemplo. Tipo, doce de confeitaria. Que é só bonito. É muito bonito. Mas... Hum... Mas é um gosto de massa. Aquele gosto é aquela... Sabe aquela massa que a gente usa fazer um vestido de bolo? Hum... Hum... É... Pasta americana? Pasta americana. Isso aí. Eu já comi uns doces com gosto disso aqui. Hum... Eu já comi uns doces europeus. Cara, saem umas coisas assim. É Ucrania. Eu vou te falar. Joga açúcar nisso, pelo amor de Deus. Quando eu cheguei aqui no Japão, eu fui pra Udaiba, né? Hum... E aí, eu tava escolhendo onde ia comer. Eu não sabia onde ia comer. E eu vi uma loja que tinha umas bolinhas de queijo. Nossa, na hora que eu fiz aquela bolinha de queijo... Hum... Ia vinha a comida... Não, ia vinha a comida... Não, ia vinha a comida... Não, ia vinha a comida e a bolinha de queijo. Uma bolinha empanadinha de queijo assim. Eu falei, meu Deus, que delícia. Eu vou pegar aquela bolinha de queijo. Saudade de salgado. Aí, gente, ela colocou as bolinhas assim. Eu tava toda feliz assim, né? Do nada, ela me pega um negócio de açúcar e faz assim, em cima das bolinhas de queijo. Plá! Eu fiz assim... Quem se fez com a empresa? Gente, na hora minha cara mudou. Eu queria matar aquela mulher. E os japoneses pegaram muito essa mania. Por isso que eu falei, tipo, bolinha de queijo. Provavelmente doce. Porque eles pegaram essa mania de empanar o negócio. E aí, pá, bota um... Dá aquela girada no açúcar e você fica... Ai, meu Deus, tem certas coisas que não precisa de açúcar. É, gente, ninguém pediu um salgadinho doce, sabe? Para com isso, pelo amor de Deus. Esse negócio de salgadinho doce... Eu lembro que uma vez eu até passei mal. É... De tristeza? Eu passei de tristeza. Não, é sério. Eu comi... Eu comi um pacotinho de... De... Pacotinho não. Pacote, né? De chips normal. E aí, eu passei muito mal. Porque aquilo ficou me dando, sabe? Um ranço aqui dentro. E aí, eu fiquei... Nossa, velho. Nunca mais. Aqueles chips... Nunca mais. Ele... Se vocês acharem, não comprem, tá? Tem uma... Aparência vermelha, eu acho. E churrasco. Sabe qual é o lance? Churrasco doce. Sabe qual é? Todos os chips aqui que tem o nome barbecue... É doce. Não é salgada doce. Todo salgadinho que você comprar vai ser... Vai ser... Doce. É interessante ver como eles têm uma... 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 Uma diversidade também, sabe? Por exemplo, a gente também pegou... Eu, pelo menos particularmente, peguei muito essa mania de num almoço... Comer muitas coisas separadas de diferentes. Aí num bote é o arroz e no outro a sopa. Aí, às vezes, no outro até... Sei lá, separo uma salada. Então, tipo, eu peguei essa mania de separar as coisas dos potinhos. Sendo que no Brasil era assim. Mas comi pouquinho, né? É nível de satisfação. É nível de satisfação. É nível de satisfação. Assim, compra um teixoco, sai de lá. Já tá perfeito. Se eu comer mais alguma coisa, aí vai dar pra perceber que já tá passando, sabe? Eu não. Eu como um teixoco, vou no combini e compro um onigiri de tsunami maior. Para terminar de preencher. Assim, com um onigiri, o triângulo cai certinho assim, o triângulo. É tetris, é aquele pedaço que faltava. Mas se você pudesse escolher um estoque infinito de comida de alguma culinária. Brasileira ou japonesa. Tipo assim, se você escolher a brasileira, você fala assim. Açaí, aparece açaí. Calabresa, aparece calabresa. Então, brasileira. Brasileira porque eu tô morando no Japão. Não, mas assim, você não vai ter mais da outra. Você não vai poder. Se você comer comida japonesa, você explode. Eita porra! Mas que... Essa regra que apareceu do nada. Que que é isso? Não, não é evitar. Ele quer guerra. Realmente, ele quer guerra. Eu quero saber a preferência. Eu, na minha opinião, a brasileira. Desculpa. Eu também, com certeza, ficaria com a brasileira. Não só porque... Não posso comer nem um onigiri. Um onigiri feito de arroz japonês. Não. Nem explode. É porque assim, a comida brasileira também é muito cheia de coisas interessantes, sabe? E a culinária japonesa é tipo... A gente sabe lidar com ela. A gente sabe revolver ao redor do fato de que estamos no Japão. E não dá pra você ficar comprando comida brasileira porque fica muito caro. E nisso você compra as comidas japonesas que são mais baratas, né? Tipo, muayashi, tofu, natô. Essas coisas são muito baratas aqui. E aí nisso dá pra... Tipo assim, eu fico tudo bem. Eu gosto de comida japonesa. Sempre gostei. Mas tipo... Pô, não dá pra negar que tipo arroz e feijão. Salada. Fruta. 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 Não aguento a falta de fruta aqui no Japão. Não aguento. E eu felizmente não sou muito fã de fruta. Eu gosto de morango, abacaxi, ameixa. Só fruta azeda assim, sabe? E as mais caras aqui. Abacaxi, morango... Abacaxi eu nunca nem vi. Eu não vi também abacaxi. Eu vi na churrascaria. Não, abacaxi tem. Abacaxi tem. É, abacaxi tem. Ela viu sim. O negócio é que... É tão caro que eu fiz que eu não vi. É. A mente deleta. E a gente já comeu. E não tem manga. Não tem manga. Nossa, eu odeio manga. Você odeia manga? Eu sou... Eu não gosto de fruta muito. Eu odeio laranja, eu odeio maçã. Meu Deus. Ah, eu gosto de uva, mas sem caroço. Inimigo da humanidade. Inimigo. Que deriva. Não, eu odeio banana. Odeio banana. Meu Deus. Ah, para. Inimigo da humanidade, pastor. Odeio manga, odeio jaca. Nossa, eu amo jaca. Que saudade, cara. Eu nem lembrava que já existia. Que saudade, nossa. Nossa, eu não... Eu acho que eu nunca nem provei, jaca. Sério? É muito doce. Não, é maravilhoso. Maravilhoso. É uma explosão de açúcar muito infeliz que você... Acho que é por isso que eu gosto. Ah, você gosta muito de doce. Não, mas é que realmente eu sinto muita falta de fruta. Muita falta de fruta. Tem vezes assim que eu chego no supermercado e é... O preço da fruta aqui é num nível que você não pode nem chegar num dia e falar, Nossa, eu vou me dar essa... Esse luxo. Esse luxo hoje. Nem isso dá, porque é tão caro que você... Com a sua cabeça de brasileiro fica, cara, eu não vou dar isso numa fruta. Se você for comprar fruta, quando olhar assim, não vai parecer caro. Mas não faz a conversão. É. Se você faz a conversão, você entra em depressão. Com a sua mente de brasileiro, você fica assim, puta, 40 reais numa fruta. E é interessante que aqui é meio parecido com os Estados Unidos nesse quesito de que tipo, porcaria é muito barato também. Porcaria é muito barato. Tudo bem que a gente fica com aquela coisa de, nossa, eu não consigo comprar um salgadinho porque é todo doce. E eles são magros. É, eles são magrinhos. Puta merda. E a gente também, a gente perdeu peso quando chegou aqui. E eu cheguei no Japão, eu perdi 10kg mesmo nos dois primeiros meses. Eu também. E comendo. É mais coisa de adaptação também. Fuso horário, essas coisas assim que no início o corpo não tá tão acostumado. Mas eu não ganhei o peso de volta teu? Ah, eu ganhei. Depois que eu me mudei pra cá, eu ganhei. Depois que você comprou um forno, microondas... Porque a gente começa a se acostumar, voltou a cozinhar normal, aí vai voltando. Você faz pão francês, não faz? Eu faço. Eu faço pão de tudo. Eu sou de todos os pães francês mesmo. Que inveja, ela faz pão. E a outra come pão todo dia também. Gente, pão francês, pão na chapa, é o meu sonho de princesa. Vou começar a pagar pra Raquel fazer pão pra mim. Meu único problema é o tamanho das coisas aqui no Japão. Porque um forno é tão pequeno que cabem 6 pãezinhos lá, assim, apertadinho. Se eu tentar fazer mais do que isso, eles grudam um no outro, não tem como. Aí dá pra fazer tão pouquinho. E isso que é um forno comprado assim, grande, tá? Porque se for esses fornos que já vem no fogão, aquele que você puxa assim, não faz nem um peixe. Outra coisa muito estranha são os fornos japoneses. Eu acho que eles não tem muita cultura de usar forno, né? Comidas assadas. Eles não fazem bolo, eu acho. Não é possível. É, faz bolo na panela de arroz. Tanto que quando você compra a panela de arroz, tem a função a cake. Aí você fica... Eles têm muito costume de usar microondas pra fazer tudo. Tipo, fazer muita coisa no microondas. E o que eles têm não é um forno, é uma torradeira, né? É, isso aí mesmo que eu tô falando. Às vezes não cabe uma forma ali dentro. Cabe um peixe, assim, só um peixe. É, é só um peixe. Você quer fazer aquele bolão de família? Sabe aquele bolo de cenoura que vem assim na forma gigante, tá? Quadrada, com cola de chocolate em cima. Isso, que dura ali um... Vamos fazer um bolo de cenoura com mescal? Cobritura de chocolate e mescal. Nossa, é verdade. Nossa, é muito básico. Bem brasileiro, bem brasileiro. Gente, uma coisa que quem gosta de fritura nunca vai passar necessidade aqui. Ah, não. Porque o que tem de fritura... Aqui os japoneses comem fritura em todo lugar. Gente, você vai comer um lamen, no lamen tá um monte de bolinha de óleo. E aí eles colocam... Eles falam, olha como tá gostoso, cheio de óleo, né? Pura burá, é? Não! Pura burá, caramba! Eles amam óleo, eles gostam de óleo. Eles fazem óleo fazer parte da receita. Você, na parte do supermercado, tanto que tem muito empanado, né? Só fritar. Já vem tudo empanado, só fritar. Que espaço! Que espaço! Então, falando de comida, vamos falar de espaço. Fala como que é cozinhar um pão bolo aqui. Não tem cozinha, né? É um... É um corredor. É o início da casa ali, menor que o... Talvez o banheiro vai ser maior do que a sua cozinha. É. Não, pra tu ter ideia, eu já desenvolvi técnicas pra fazer pão sem precisar colocar na bancada pra sovar. Eu não boto na bancada pra sovar. Como que eu sovo? Eu sovo ele na própria bacia. Assim? Não. Você pega a bacia e sova ele como se você fosse a máquina de... A batedeira, sabe? Eu não consigo entender assim. Sabe como a batedeira pega o gancho e fica rodando? Você faz como se você mesmo fosse a batedeira. Você fica... Você sova e gira. Sova e gira. Assim, ó? Sim. É... Também já fiz assim. É... Porque... Tipo assim... Pra eu poder arranjar um lugar. Limpar. Passar a trigo. Ir lá. Sovar. Tirar o pão. E tipo assim... Tem certos pontos que você precisa ficar voltando com ele pra ficar sovando. Fazer a dobra várias vezes. Pra ele criar glúten. Aí tipo... Se você for fazer isso... Nossa, que irritação! Porque eu só tenho uma mesa! Pra você não desistir de cozinhar aqui, por causa do espaço também. Eu acho que você tem que ter muita disciplina. Porque você tem que aprender a fazer e ir ajeitando e ir lavando e arrumando pra você ter espaço pra fazer o próximo passo. Louça! Não, não. É... E é massa a louça, né? Você pega em sabão. E aí... Onde que você vai pôr a louça seca? A louça com sabão. Você não sabe o que que você faz. Você vai desenvolvendo técnico. Ai, que desespero! Tá me dando um quinta aqui. Eu já quebrei várias coisas. Porque o meu escorredor é desse tamanho. Aí cai lá de cima e eu falo... Quebrou! Ai, gente. Tá... Tá me dando ansiedade aqui. Tá me dando gatinho. Acho que é por isso que existe Marie Kondo, né? Marie Kondo. Marie Kondo. Porque é aquela mulher da arte da organização. Aquela mulher da organização. Foi no desespero que eles... Não, eu já desenvolvi umas técnicas de empilhamento. É... É... Não, vocês viram que eu não tenho técnicas de empilhamento. Vocês viram que você chega na louça lavada ali, né? E eu tenho muita louça, gente. Eu tenho... Eu acabo comprando um monte de coisa de louça. E aí eu lavo? Não, eu uso uma louça. E aí eu lavo. E aí quando eu lavo fica tudo... Eu até desisti de guardar as coisas em armário. Ai meu Deus. Deixo tudo nesse corredor de louça mesmo ali. Ai meu Deus. Não, eu... Tá aí uma coisa que tipo... A gente adora louça. Mas aí você chega lá na Dyson. Você chega na Seria. Que são aquelas lojas de Halloween. Tipo, dá pra comprar tudo. Mas aí você pensa... Onde é que eu vou botar isso? Quando eu terminar de comer eu vou lavar ou botar aonde? E você pensa assim... Não tem mais espaço plano nenhum que eu possa colocar isso. Tá na minha cabeça. Gente. E o que tem de entrecambista vivendo de lamen e comida de konbini... Nossa. Não tá assim. E você sabe que eu acho que esse é um dos motivos que fazem as pessoas desistirem também? É... Pode... As pessoas podem às vezes não admitir isso. Mas a comida ela também traz esse afeto, sabe? Esse aconchego. É verdade. E aí ela chega aqui. Ela não sabe cozinhar. É... Não tem vontade de cozinhar. E não encontra pra comprar aquele afeto, aquela comida que ela comia no Brasil. Aí ela fala assim... Ah, não tô me sentindo bem. Aí ela já não se sente mais em casa. Ela não se sente pertencendo. Ah, é. E aí... Pra mim é mais difícil ainda. Porque meu pai trabalha com cozinha e minha mãe cozinha muito bem. E aí lá na minha casa eu sempre tive uma cultura de ter a comida mais gostosa do mundo em casa. Tanto me dava até tristeza às vezes de comer fora. Eu falava, meu... Vou deixar de comer a coisa do meu pai e da minha mãe. Pra comer porcaria fora, pra comer a coisa deles. E aí você vai pra outro lugar... E eu não consigo ficar comendo qualquer porcaria, sabe? Tipo, não dá. Não consigo. Eu amo lamen. De lamenzinho assim, de potinho. Mas não dá. Me faz só. Tanto que esses dias me deu a louca. Eu fui lá pro mercado brasileiro e comprei essas coisas aqui. Falei, vou comer feijão. Vou comer feijão. É a parada. Parada. Eu vou comer feijão. Você sente um pouco forte assim, sabe? Eu ia fazer arubaito no dia. Era na terça. Era de segunda pra terça. Eu ia trabalhar na segunda. Cheguei, fui pra escola. Na hora de dormir, eu falei assim... Vou comprar feijão. E farol. E aí eu peguei meu truco e fui embora. É, eu não dormi. Fiquei sem dormir na terça-feira. Meu Deus do céu. Não. E às vezes tem que dar a louca mesmo. E às vezes a pessoa começa a, sei lá... Ficar cansada com mais facilidade. Começa a ficar doente com mais facilidade. E começa a se sentir, sabe? Aquela sensação assim de... Ah, estafa toda hora. Não tá mais se sentindo... Desânimo. É, desânimo e tal. E aí você vai ver tipo... Pô, a pessoa só tá comendo um negócio assim... E na verdade não sabe o que que tá comendo, né? Quando você come muito rango. Você tem ideia? Combiní pra mim não tem nada. Nunca tem nada. Olha o Combiní e fala assim... Gente, não tem nada pra comprar aqui. Eu vou no Combiní. Pego meu onigiri. Que é arroz. Suna maiô. Pego minha linguiça lá. Aquela pouco franca. Nossa, que eu adoro aquela linguiça que vem no palito assim. Nossa, a linguiça do Japão é boa. Mas a do Brasil é melhor. Nossa, ficou muito com duplo sentido. É, mas é verdade. Qualquer sentido que você tem, isso é verdade. A magia da Combiní com o tempo ela vai se perder. Nossa, é assim ó. É muito rápido. Com o tempo ela vai se perder. Tem gente que é apaixonada por Combiní até hoje. Mas aí... Aí realmente eu não consigo. Que tipo... Às vezes você não precisa saber fazer um prato. Você só precisa saber o que certos ingredientes fazem dentro de um prato. Sim, sim. Tipo assim, o que que o amido faz naquele prato. Aí tá. O que que o ácido faz naquele prato. O que que uma coisa... Um açúcar faz naquele prato. E aí com isso você vai juntando certas coisas. Você consegue inventar uns negócios interessantes. Eu acho fofa essa mentalidade. Porque a minha cabeça pensa assim. Olha, 200 gramas de carboidrato. 200 gramas de proteína. Coloca uma salada aí no meio, tá? E bota brócolis. A cabeça pensa assim. Taca brócolis. Nossa, faltou um brócolis hoje aqui, né? Verdade. Não, mas eu acho que a tua maneira de pensar também tá certíssima. Porque até certo ponto... É que nem eu falei ainda agora. Que tipo... A gente vai esquecendo. Tipo... Eu, por exemplo, vou ligando muito a... Tipo assim, funcionalidade. Ao preço das coisas. E aí eu vou esquecendo de certos grupos alimentares que eu não deveria. Tipo proteína. Proteína é uma coisa muito importante. Inclusive um dia desse eu tava percebendo que essas marquinhas brancas na minha unha tão aparecendo toda hora. Fala de proteína. Pois é. Não é dinheiro que não tá, vida. Não é dinheiro. Eu compro proteína. Tá me aparecendo toda hora. A minha tá bem branca. Bem proteínado. Nossa, tá bem proteínado mesmo. E carne no Japão é assim... Não é impossível, mas é caro assim. É. Se você for comer carne, carne é caro. Agora carne congelada já não é. Mas aí é congelada, fritura. Então já dá... Você resolve um lado pra piorar no outro, sabe? Comida processada. O jeito é fazer tudo com frango. É. O peito de frango... Tá reclamando que tava comendo frango no Brasil? Aqui também você vai comer frango todo dia. Ó, o peito de frango aqui dá pra pagar. Admito que não é a coisa mais cara do mundo, não. E dá pra você fazer muita coisa, só que aí eu vou esquecendo, né? Às vezes a gente vai seguindo assim a rotina e quando eu viro só tô comendo arroz com legume, eu esqueço que existia proteína que eu tive. Aí eu vou lá e meto um natô no meio do negócio. E não é o suficiente, né? É... Não é o suficiente e aí você tem que ir seguindo, sabe? Tem que ficar de olho mesmo. Fecha os olhos. Tá certo. Imagina só uma panela, você vai jogar um olhinho nessa panela, você vai colocar um pedacinho de bife de carne de vaca, uma cebolinha em cima, mas aquele bife bem fininho assim, sabe? E o óleo vai deixar meio queimadinho assim na pontinha e vai ser aquela carninha, aquele bifinho queimadinho acebolado assim, que tem aquele cheirinho. Tá sentindo o cheiro? Ah! A cebola, a cebola, a cebola. É, o cheirinho da cebola. Ai, que saudade eu tenho desse treco, gente, pelo amor de Deus. E uma carninha de panela com batata? Nossa, verdade, verdade. Aquele caldinho da carne de panela. O postinho que a batata pega. Gente, aquele caldinho da carne de panela, jogando arroz, aquele caldinho assim. Nossa, nossa, nossa. O bife não me chamou muita atenção, mas o caldo... Não, e é engraçado que a gente tá parecendo doido, né? Qualquer pessoa brasileira deve estar olhando pra mim. Eu não vou pro Japão, eu não vou pra cebola. Que merda é essa? A gente tá parecendo louco. Pra começar, a carne de panela tem que ser domingo à tarde, com aquele barulho de panela que você vai fazendo. E quando ela estoura, assim... Fica bem... Não, e a batata da carne de panela é perfeita. Nossa, batata do Brasil, aquele batatão desse tamanho. A batata aqui é diferente. É pretena, parece um rato. E ela tem um sabor meio estranho também. Ela tem um gosto... Ai, coitada. Gente, parece... A primeira vez que eu vi a batata aqui, eu fiquei procurando batata, não achava, olhava aquilo e falava... Mano, isso aqui é um kiwi, né? Eu lembro, você falou. É, isso aqui é um kiwi, né? Você falou, nossa, que porra é a sua pele. Ela é preta, eles não amam a batata. Bom, pessoal, então é isso. É nóis. Beijo, amo vocês e... Bye. Tchau. Bye, bye. As pessoas mais cheinhas. As pessoas mais estouradas do mundo. Ai, meu Deus. Tchau, tchau.